Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. O vídeo de hoje é falando sobre a dor na coluna. Se você foi diagnosticada com dor na coluna, ou seja, com lombalgia, te convido para assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de já começar deixando o seu like, de se inscrever aqui no canal. Eu sei que muita gente assiste os vídeos se não é inscrito. E vamos lá para o vídeo. A dor na coluna é um problema muito comum, que afeta 4 pessoas em cada 5, ou seja, 80% da população em algum momento da sua vida vai ter dor na coluna. Normalmente a causa da dor é por tensão muscular, ligamentar ou os tendões, e raramente por algo mais sério. A dor na coluna pode ser aguda, iniciando assim de uma forma rápida e abrupta, melhorando dentro de alguns dias ou semanas, ou ela pode ser crônica, que a dor permanece por várias semanas, meses ou até anos. A coluna é uma das regiões mais fortes do nosso corpo. Ela é responsável por fornecer a nossa flexibilidade e a nossa força. Ela é formada por 24 ossos e vértebras. E o logo acima do ombro, e entre eles, existem discos gelatinosos, e ao redor, diversos músculos e ligamentos para dar suporte. Em cada lado da nossa coluna, existem também pequenas articulações, chamadas de articulações facentárias. A medula espinhal passa pelas suas vértebras, as quais a protege, e os nervos passam pelas laterais entre os nossos ossos, distribuindo-se para o restante do nosso corpo também. Com uma avançada idade, a estrutura da coluna, como as articulações, os discos e os ligamentos, vão envelhecendo também. E essas estruturas continuam fortes, mas é comum a coluna ficar mais rígida à medida que a gente vai envelhecendo. Mas o que causa a dor na coluna? A causa mais comum da dor na coluna são simples, como eu falei, a tensão muscular, ligamentar ou nos tendões, e raramente vai causar algo mais sério. Frequentemente, a dor na coluna não tem aí uma causa única. Ela pode ser em virtude de vários fatores. Postura inadequada, falta de exercícios físicos, causando essa rigidez na coluna e tensão muscular. Além dos fatores que eu falei, existem condições específicas que estão associadas a essa dor na coluna. Tem a artrose, que é conhecida como espodilose, nada mais é do que eu falei que a artrose. E com o avançado dos anos, esses discos que eu falei, intervertebrais, eles ficam mais finos e o espaço entre essas vestas fica mais estreito. Então, o osso pode crescer e formar uma proveniência nessas bordas das vértebras e nas articulações facetárias, conhecidas como os osteofitos e popularmente conhecido aí como o famoso bico de papagaio. Todos nós, a gente desenvolve essas alterações na coluna relacionadas com a nossa idade, mas nem todos acabam apresentando essa dor. Pode também estar relacionada a ciática, tá? Algumas vezes, a dor na coluna está associada com a dor nas pernas, com uma sensação de dormência ou formigamento. É conhecida como ciática e ela é causada por compressão ou irritação dos nossos nervos que saem da coluna, né? É conhecido como o nervo ciático. Para muitas pessoas, a dor na perna pode ser sintomas mais importantes e às vezes até sem dor na coluna. A dor, ela acaba irradiando por toda a nossa perna e irradia pelo nosso nervo ciático e vai para a coluna. Mas não existe nada de errado ou anormal com a nossa perna propriamente dita. A causa mais comum de ciática é uma hérnia, que é um deslocamento do disco que às vezes alcança o nosso nervo ciático, irrita o mesmo e causa essa irradiação da dor para toda a perna e até para o pé. A ciática é bastante comum e, felizmente, a grande maioria das pessoas se recupera totalmente de uma forma rápida. Algumas vezes pode levar alguns meses. Caso aí, cerca de 60% das pessoas com ciática melhoram dentro de poucas semanas ou até meses. Também tem a tenose lombar, que é um estreitamento do canal formado por vértebras e causa essa dor na coluna com essa radiação para as pernas também, que se inicia logo após a gente caminhar e tende a melhorar rapidamente aí ao a gente ficar em uma posição sentada. Esse estreitamento pode acontecer já no nascimento ou quando a gente envelhece. Os sintomas acontecem nas duas pernas, mas pode ser pior do que a outra. A dor normalmente melhora com o repouso e uma posição sentada correta. Algumas pessoas apresentam menos desconforto quando caminham curvados. Então, semelhantes à ciática, a dor na perna muitas vezes é pior do que a dor na coluna. Na maioria dos casos, nem a ciática e nem a estenose de canal são causas de alarme. Mas se os sintomas persistirem por muito tempo e causar muitos problemas e afetar a qualidade de vida, o seu médico deve ser consultado para poder ver o que pode ser feito. Outra causa mais rara de dor na coluna inclui problemas ósseos como fraturas, geralmente relacionados com a fragilidade óssea, conhecida como osteoporose. Tem as infecções, os tumores e as inflamações, principalmente da espondilite anquilosante. Bom, mas quando você deve procurar um médico? Quando você vê que a dor é muito forte ou persistir por um período longo e afeta a sua atividade diária. Muito raramente a dor na coluna pode indicar um problema mais grave. Mas é importante você consultar um médico imediatamente se você tiver dificuldade de controlar a urina, perda o controle intestinal, ter amortecimento na região das nádegas ou nas genitais, ter perda de força nas pernas e ter dor muito forte aí que vai piorando com o passar das semanas. Por isso, quando você tiver com esses sintomas, é importante procurar ajuda médica. É importante o exercício porque ele vai melhorar também a maneira que você vai se ajustar aí em relação à dor na coluna. Os exercícios podem ajudar, pode ser a natação, a caminhada, a yoga ou pilates e a academia quando precisa. É procurar ter uma boa postura também, é sempre manter aí essa boa postura quando estiver sentado em casa, no trabalho ou no carro. Não existe evidência sobre o uso de alguma medicina complementar com o tratamento semelhante para o controle da coluna, tá? Procurar levantar também objetos corretamente, dobrando o joelho ao se levantar, divida o peso de uma forma semelhante. Procurar ter uma dieta e uma nutrição balanceada é muito importante, tá bom? Então, os tratamentos da coluna sempre são aí a base de fisioterapia, terapia ocupacional e medicamentos, tá? Tudo vai ser receitado pelo seu médico. E, último caso, óbvio, uma cirurgia. É sempre importante fazer exercícios também para a dor na coluna. Isso vai ser orientado pelo seu médico no decorrer do seu tratamento. Se você chegou até o final, muito obrigada. Não esqueça de comentar a respeito do vídeo se você tem algum problema de dor na coluna relacionado a qual dessas enfermidades que você tem. Não se esqueça também de se inscrever aqui se não é inscrito aqui no Artístico Amatório de Muito Além das Juntas, de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais também. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!